Repertório novo do safadinho bebê, é tudo em casa ordinária Deve tá muito bom aí, pra me ligar essa hora A tua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Pica pau, o safadinho Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela fez, o que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor a gente tá Está no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós